A vida, a vida, a vida A da Reddit, manaziada, novinha, com gente Tu vai ver, tu, a, e a, vai ferver Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão, red de melancia, tá novinha, com gente Tu vai ver, tu, a, e a, vai ferver Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão e vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando A vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida A da Reddit, manaziada, novinha, com gente Tu vai ver, tu, a, e a, vai ferver Chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão e vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando A vida, a vida, a vida A vida, a vida, a vida Chama as amigas, o baile vai ferver